E nós vamos a partida em quarto páreo do programa prova especial Hernani Azevedo Silva Movimentações com a cabeça do oito elianto Primeiro box isola de via atenção Foi dada a partida para o quarto páreo do programa prova especial Hernani Azevedo Silva O Lampião foi buscar a primeira colocação avança maestro da serra e toma a ponta Avança Questomipiati Questomipiati tomou a segunda isola de fiore aparece próximo em terceiro Lampião em quarto Contornam a curva de chegada e entram pela reta final a seiscentos do espelho É a prova especial Hernani Azevedo Silva Por fora Questomipiati botou do lado do maestro da serra e o Lampião com a isola de fiore encerrada Pisaram a seta dos quatrocentos do vencedor Questomipiati livrou cabeça e pescoço Lampião Avança por fora vem avançando Kid Carson juntamente com a isola de fiore Na ponta Questomipiati ele mantém cabeça de vantagem maestro da serra tenta voltar lá por dentro E cá por fora o Kid Carson com a isola de fiore O consul América está encerrado Isola de fiore avança por fora vem tentar a primeira isola de fiore Carrega por fora vai liberando cabeça Cruzam a faixa final Isola de fiore maestro da serra Até os demais vamos aguardar o placar Chegada a reinida do clássico da prova especial Hernani Azevedo Silva Pra mim vitória no disco da 1 Isola de fiore O que é 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 que é